Bem-vindos a mais um React de Animal Vault Battle Simulator, mais uma passarela lotada de armadilhas, mano, praticamente impossíveis de atravessarem. E olha isso, cara, essa passarela tá especial. Olha o tanto de armadilha, olha o tamanho dela, é gigantesca. Caraca, e o arro final, qual que é? Nossa, mano, ele é maior do que eu imaginava, caramba. Nossa, tá muito grande. Caraca, não gostei nem o que falar, velho. Ó, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Daí no final, a unidade tem que chegar aqui e eliminar o arqueiro? Tá protegendo o tesouro, será que é isso, galera? Ó, bora ver, começou com lobisomens, um lobisomem modificado, um gigante da colina e dois minotauros. Eles descem a primeira rampa, beleza. Caraca, aquele lá já tá andando tudo torto, né? Ah, daí já tem uma luva de box super rápida. Super rápida que não eliminou ninguém. Ó, os carinha caíram, mas caíram de besta, né? Ah, mano, tá muito boa. Tá muito bom esse desafio. Beleza, daí aí mais luvas de box. Caraca, mas esse lobisomem tá indo muito bem, mano. Daí tem um foguinho que sai do chão. Nossa, essa parte, ó. Essa armadilha eu nunca vi, galera. É eliminado. Ali tem o gigante da colina vivo, né? Tava vivo, né? Porque foi espetado. Mano, caraca, olha esse mar que realista. Mano, vocês viram isso? Eu nunca tinha visto um mar realista desse. Será que é uma nova atualização do jogo? Ou esse doidão que fez esse desafio... Sei lá, que colocou esse mar realista. Não sei, galera. Eu vou descobrir. Agora, esses esqueletões. Tem dois almas penadas e tem um cão infernal. Bora ver. Caraca, velho. Tá, nenhum foi eliminado. A primeira luva de box é praticamente inofensiva. Agora, vamos ver a ação da segunda luva de box, que vai jogar direto naqueles espetos giratórios. Acabou com o cão infernal, né, galera? Se lascou. Foi pego ali e se lascou. Agora, vamos ver se pela primeira vez alguém vai passar por essa última armadilha. Três passaram. Ó, um levantou de besta e caiu no mar realista. E um com certeza chegou. E agora, bora ver. Tá, pelo jeito, o arqueiro é normal. Ele não tem uma flecha super potente. E temos a surpresa. Temos moçassauros. Moçassauros mor... Ah! Você tem que destruir o totem inicial ali, o primeiro totem. Daí vai liberar esses moçassauros. E o moçassauro vai eliminar o arqueiro. E foi vitória. Agora, eu entendi o desafio, galera. Bora ver se a família de macacos vai conseguir chegar, ó. Passou pela primeira armadilha. Alguns se lascaram. Agora tem que passar pela segunda armadilha, que é essa rampa. A rampa não deixa de ser uma armadilha, né? Porque pode morrer na rampa. A terceira armadilha é a primeira luva de boxe, que é inofensiva, não faz nada. Ela não consegue nem acertar, ó. Luvinha ruim demais. Daí temos a quarta armadilha, que também não é muito das boas. Daí temos a quinta armadilha, que já pega algumas unidades, ó. Alguns bestões são eliminados nessa quarta armadilha. Daí temos também a quinta e última armadilha. Mano, o que é essa? É difícil. Ué? Está todo mundo passando? Do nada ficou fácil a armadilha? Bora ver. Daí temos a sexta armadilha, que não é armadilha. É o alvo, galera. Mas é só liberar, que libera os Mosasauros Batman e o Mosasauro Aranha. E a gente vence o desafio. Muito legal, galera. Gostei demais desse desafio. Bora ver se os dinossauros mais rápidos do mundo vão conseguir chegar, ó. Colocaram aqui os dinossauros mais rápidos, né? Os Velociraptors, os Tenishos. Caraca, bora ver, galera. Ô, louco, mano. Eles são muito rápidos. Quer ver? Eles vão passar em um segundo essa parte, galera. Ó, acelerou. Vão passar com certeza. Pelo menos uns três chegam lá no final. Ó, foi atingido aqui, bestão. Acelerou. Agora dá um pulo. Ô, que eles foram azarados demais. Caraca, mano. Nossa, quem diria que eles não iam conseguir passar aquela parte? Tá, bora ver o Velociraptor. Perdeu velocidade e passou. Vamos ver se o Velociraptor e o Carnotauro vão dar conta de liberar os Mosasauros que vão ajudar a eliminar o Totem. Totem não, é eliminar o alvo, né? Será que vai liberar? Tá levando flechada. Vamos, Manu. Caraca, por que você tem que ir pra lá e voltar? Vai. Não. Libera, Manu. Caraca, tá levando uma de flechada. Tá lotado de flechas. Não. Ele não conseguiu liberar. Caramba. Ah, não. Tá viva ainda? Caraca, o Velociraptor é indestrutível, Manus. Vamos, Manu. Bem-vindos ao segundo desafio, que é uma passarela também gigante, mas não é tão grande quanto a primeira passarela. Daí temos, nossa, mano, esse ventilador aí giratório. Todo ventilador é giratório, né? Temos espetões automáticos. E lá no final parece que temos um javali, que é o alvo final, que quem eliminar ele vence o desafio. Beleza, o primeiro já foi eliminado e o gorô também. Manos, esse desafio aí parece mais fácil que o outro. Mas pode acabar sendo mais difícil. Bora ver, galera. Criaturas modificadas. São as criaturas que eu mais gosto, porque dão umas explosões maneironas. Olha o pateta aí, ó. Explodiu tudo e o Demogorgon precisa relar e derrubar o porco. Não conseguiu relar e derrubar o porco. E caiu no ventilador e gerou uma mega numa explosão. Galera, não esqueça de deixar o likezão, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater 500 mil inscritos até o final do ano. E, manos, bora ver o flagelão, que já foi eliminado. E o Demo Demo, que tropeçou. Ih, vai levar na cabeça. Vai levar. Venceu! Ficou pedido junto com o porco. Caraca! Não, mano. Não venceu. Não conseguiu derrubar o porco. Ele tinha que ter derrubado o porco. Venom, Batman e Robin. Nossa, olha essa explosão, manos. Bora ver se eles vão conseguir derrubar o porco. Vamos, Robin. Vamos, Robin. Conseguiu! Vitória do Robin. E por vencer aí, ele foi triturado. Cabritões. Bora lá. Cabritões. Urso polar, que já levou um espetão e foi eliminado. Será que só sobrou o tigre, mano? Só sobrou o tigre, que vai acelerar, dar um pulão. E não atingiu o porco, porque foi eliminado antes. Tyr e Azubabão. Os amigões do Rainbow F... Nossa! Vai lá, Tyr. Bom. Boa, Tyr. Foi triturado e vai dar uma mega do mar. Olha, não deu explosão e não foi eliminado. Caraca, a vida do Tyr é grande, hein? Gigante da colina. Minotauro. Caraca, até agora só tivemos uma vitória e foi a do Robin, galera. Vocês viram, né? O desafio não é fácil. Gorgon acelerou, foi eliminado. Todos eliminados. Animais da pré-história. Os últimos a serem adicionados no jogo, galera. Ó, já foi eliminado. O tigre de dente... Nossa, ninguém chegou, caramba. Bunzo Boni. Mano, um dos modificados que eu mais gosto. Não durou nem na primeira armadilha. E o Carnificina durou. O Carnificina conseguiu passar. Também é um dos modificados que eu mais gosto. Passou pela segunda armadilha. Tropeçou. Tá todo tonto. Vai levantar e vai vencer. Eu sabia que o Carnificina ia vencer. Bora pro próximo desafio. Chegamos ao terceiro e último desafio, galera. E não é um desafio fácil. Tem uma, duas, três, quatro, quatro armadilhas. E a quinta lá no final que eu não sei se vai ser uma armadilha. Bora ver. É cinco armadilhas. Caraca, olha isso daí, manos. Essas armadilhas, sim, são muito massa. E temos uma armadilha de um milhão de bombas. Não entendi direito o que acontece. Bora ver. Beleza. Cartoon Dog, Carnificina. Primeira armadilha. Conseguiram passar. O Batman vai passar. Não passou. Se lascou. E o Carnificina já caiu. Só sobrou o Cartoon Dog, galera. O Cartoon Dog. Deu sorte na segunda armadilha. Agora a terceira armadilha é super rapidona. Mas deu sorte também. E agora é a armadilha impossível, galera. E joga direto nas lâminas. Como que vai vencer esse desafio? Não tem como, manos? Eu acho que esse desafio não tem como vencer não. Caramba. Galera, é o seguinte, ó. Hoje não vamos ter uma palavra secreta. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Qual o nome da sua cidade? Onde você mora? Qual cidade você mora? Eu moro em Londrina, Paraná, galera. A cidade do Resende, do Educoff, Renato Garcia. E a cidade desses youtubers famosões, né? Só falta o Abut ficar famoso, né, galera? Comente aqui embaixo nos comentários o nome da cidade que você bora. Comenta aí. Tá. Pink, Green e Blue. Conhecidos como rosa, verde e azul. Vamos ver. Levanta, amigo, é isso. Levantaram. Só o Green ficou. Temos o Pink e o Blue. O Pink vai se lascar, né? Com certeza. Flix Pink se lascou. E só temos o Blue. E o Blue se lascou e gerou uma mega explosão. Monte Mickey da Deep Web. Caraca, eu amo esse Mickey da Deep Web, galera. Luigi, que é uma das unidades que mais vencem o desafio. E o Grey. O Grey, ele aparece de vez em quando aí só pra se lascar, né, galera? O Grey foi lá e levou um espetão. Foi eliminado. E ficam vendo porque que o Luigi é um dos caras que mais vencem os desafios, galera. Ele é muito surtudo, ó. Olha isso. Ele venceu. Ele não foi eliminado. O Luigi venceu o desafio. Eu falo pra vocês, mano. O Luigi é demais. O Luigi é demais, galera. Vitória do Luigi pela primeira vez. Uma vitória nesse desafio. Mano, Lobisomem já se lascou. E temos só o Minotauro vivo até agora. E, cara, ninguém foi pego por essa armadilha aí, né? Só que essa última armadilha, até agora, só o Luigi conseguiu vencer ela. E continuou sendo só o Luigi. Caiu. Bob Esponja, Robin e Tier. Bob Esponja se lascou na primeira armadilha. O Robin também. E o Tier passou, tropeçou, caiu. Vai levantar. Não vai ser pego nessa segunda armadilha. Já deu pra ver. E nessa terceira ele podia ser pego, né? Só pra ver a explosão. Não foi pego. Bora ver se ele vai vencer ou não. Não venceu. O título vai ficar só com o Luigi, galera. Galera, galera, pra finalizar esse desafio e esse vídeo de React de Animal World vs. Later, temos o Venom e o Verdão de 1 Milhão de Olhos. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.